Olá você que acompanha o blog do Gesso, vamos ao plantão policial. Acidentes de trânsito na manhã deste sábado deixaram mortos e três feridos no Cariri. Por volta das oito horas, três mulheres saíram feridas após a colisão de moto perto da Vila Padre Cis de Sinti Bela Vista, na zona rural aqui de Crato. As três foram socorridas pelo SAMU ao Hospital São Camilo de Crato, com uma delas situação mais grave. A reportagem não conseguiu as identificações das vítimas. Antes, por volta das seis horas, Iranildo Alves da Silva, de 42 anos, que residia no sítio Volta, em Assaré, morreu numa queda de moto. Ele pilotava sua moto Honda CG 125 Fan de cor preta e sobrou numa curva quando descia por estrada vicinal, asfaltada, perdendo equilíbrio. O mesmo foi encontrado por populares ao lado da sua moto, na saída de Assaré, em direção à estrada de acesso à Serra de Santana, no bairro Condado. A ocorrência foi atendida pelos sargentes Roberto Alex e os Cabos Brito e Dantas. Portanto, aí, um acidente foi registrado no município de Assaré e também um acidente aqui na cidade do Crato, mais precisamente na Vila Padre Cis de Sinti Bela Vista. Então, vamos lá.